Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu finalmente descobri que hoje a data oficial do trailer de Miraculous Bom, alguns de vocês não sabem a verdadeira data, mas eu vou mostrar aqui um vídeo, calma aí gente Esse daqui gente, é o trailer, é o trailer oficial da minha atividade, que ela finalmente deu as caras pra finalmente dar a data oficial Vocês acham que eu vou ter uma confirmação por causa dessa renova? Hoje não vai ter não, então eu vou mostrar aqui rapidinho Aqui gente, vai ser dia 28 de julho, já que estamos no mês de julho, já vamos ver o filme Vamos ver o filme, aqui ó, dia 28 de julho, já tá meio longe, mas a gente já vai chegar pra aqui Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Se você gostou desse vídeo e tchau, até os próximos vídeos